Todos os aposentados ou pensionistas com 60 anos ou mais precisam ver esse vídeo até o final. O Instituto Nacional do Seguro Social acaba de emitir um novo alerta importantíssimo, um dos comunicados mais importantes do ano de 2024 e que já está válido para todos os beneficiários da Previdência a nível Brasil. Ou seja, já está valendo para todos os mais de 40 milhões de beneficiários da Previdência Social. O que está acontecendo? Por que o INSS convocou todo mundo para esse novo comunicado, para essa nova emergência que está acontecendo agora dentro da Previdência Social? Vou trazer para você, aposentado, as últimas informações direto de Brasília e te informar a respeito desse novo comunicado, esse alerta que foi emitido tanto pelo governo federal quanto também pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Pode ter certeza absoluta que você vai precisar assistir até o final desse vídeo e não perder nenhum detalhe. Seja muito bem-vindo, meu amigo aposentado. Seja muito bem-vinda, minha amiga pensionista. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui para esse canal aqui. O canal do aposentado, o canal do pensionista. Todos os dias eu estou aqui trazendo informações atualizadas para você. Se você não me conhece ainda, muito prazer. Meu nome é Thiago e a minha função com esse canal é deixar você sempre muito bem informado sobre seu pagamento previdenciário e sobre seus direitos também. O que está acontecendo agora? Por que o INSS emitiu um novo alerta? Uma emergência dentro da Previdência Social, válida para todos os beneficiários da Previdência Social? Quero trazer você, aposentado, aqui para a minha tela, para você acompanhar junto comigo essa informação, que saiu no site ICL Notícias. Olha só, INSS alerta para novo tipo de golpe contra aposentados. Olha só o que está acontecendo, né? Cada vez eles estão se especializando mais em aplicar golpes contra aposentados e contra pensionistas. E claro, se você não estiver atento, não saber como que funciona esse golpe, você pode ser a próxima vítima. E infelizmente, como o INSS não tem controle, não tem como controlar quando os golpes vão começar, o INSS só consegue alertar depois que muita gente caiu no golpe. Então significa que para esse novo golpe, muitos aposentados já foram vítimas. Presta muita atenção. No vídeo de hoje eu vou trazer todos os detalhes para te ajudar a se precaver, a se prevenir e não perder o seu pagamento previdenciário, nem perder seus documentos, nem perder o seu dinheiro também, tá? Então fica até o final, tenho certeza que você não vai se arrepender. Para começar aqui o nosso boletim informativo de hoje, eu quero já pedir a sua participação. Deixa aí o seu comentário, o seu nome, a cidade de onde você está acompanhando aqui o nosso vídeo, tá? Nós vamos fazer uma live aqui muito legal, um bate-papo. Vamos mandar um abraço para você que está participando aqui nos comentários. Vamos falar sobre esse novo golpe e também tem um outro assunto importante para tratar, que é a antecipação do calendário do mês de novembro, tá? O INSS acaba de anunciar também modificações, mudanças importantes nas datas de pagamento do mês de novembro e eu vou trazer essa atualização aqui para você também, tá? Então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Para começar, já quero mandar um abraço aqui para o pessoal. Paulo José, que está acompanhando aqui o nosso vídeo. José Ferreira Valente, Maria Rodrigues, Dalila Mota de Aguiar, Maria Conceição, que está acompanhando aqui a nossa live de hoje, Eliene de Jesus Farias Aposentada, lá da cidade de Venceslau, Guimarães, na Bahia. Olha só que legal. Estevão José, Cosme Franco de Campo Mourão, que está acompanhando, Dejandir Mota, Maria de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Muita gente aqui acompanhando a nossa live de hoje. Muito obrigado pela participação de todos, tá? Vamos começar falando então, pessoal, sobre esse novo golpe, esse novo alerta que foi emitido agora pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Os criminosos cada vez mais se especializam em aplicação de golpes, né? Inventam cada vez uma coisa nova. E agora um novo golpe seríssimo está acontecendo. Já fez aí, como eu falei, milhares de vítimas. Então muitos beneficiários já caíram nesse golpe. E para que você não seja o próximo a cair, você precisa entender como que esse golpe está sendo aplicado para se proteger, né? Se prevenir e não perder aí seus documentos, não perder seu dinheiro. E também não correr o risco de perder o seu pagamento previdenciário. Vamos entender então o que está acontecendo. Depois a gente vai falar do calendário de novembro também, tá? Criminosos inventam uma falsa informação de que o beneficiário foi incluído em uma suposta lista de pedidos de concessão de benefícios negados pelo INSS. Como assim, Tiago? Não entendi. Não tem problema, nós temos aqui a matéria completa. A gente vai acompanhar juntos e eu vou estar explicando para você, aposentado, tá? Vem aqui para a minha tela, olha só. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, emitiu um alerta sobre uma nova modalidade de golpes que tem afetado aposentados e pensionistas do órgão. Os criminosos inventam uma falsa informação de que o beneficiário foi incluído em uma suposta lista de pedidos de concessão de benefícios negados pelo INSS. A tentativa de fraude foi descoberta quando um segurado do Rio de Janeiro foi notificado por oficial de justiça sobre uma ação judicial em seu nome. O falso processo visava reverter um suposto indeferimento do pedido de concessão de benefício com uma suposta lista que relacionava solicitações não liberadas pelo INSS. Olha só isso aqui, pessoal. Eles não cansam, esses criminosos, eles não cansam de inventar coisa nova para prejudicar o aposentado, para prejudicar o pensionista. Eu sempre falo aqui, né? O aposentado e muitas vezes idoso que já trabalhou a vida inteira, sustentou o nosso Brasil, levou o país nas costas. Desde que ele trabalha, ele vem se ferrando. E aí, depois que ele se aposenta, os criminosos continuam passando a perna, tentando enganar o aposentado, com falcatruas, com golpes. E a gente está aqui justamente para evitar esse tipo de coisa. Estou aqui para te ajudar. Você que é aposentado, você que é pensionista, esse ano aqui eu não sei quantos vídeos eu já fiz só falando sobre os golpes que estão sendo aplicados contra aposentados. Com certeza, mais de 20 vídeos, eu tenho certeza absoluta que eu fiz mais de 20 vídeos mostrando aqui os principais golpes que aposentados, pensionistas, vêm sofrendo, né? Porque todo mês, toda semana, sai um golpe novo aí para prejudicar o aposentado. Então, o que está acontecendo? Os criminosos, eles se passam por servidores do NSS, né? E aí eles conseguem informações pessoais do segurado. Então, o criminoso, ele sabendo talvez o CPF, o nome da pessoa, ele liga para esse segurado e fala, ó, você é o seu José, você é a dona Maria do CPF e tal, nós somos aqui do NSS. E aí o segurado acaba acreditando, né? Porque quando o criminoso fala direitinho, fala certo, né? E passa dados pessoais aí do próprio segurado, o segurado acaba acreditando, né? Então, eles inventam uma falsa informação de que você, beneficiário, foi incluído em uma lista de pedidos de concessão de benefícios negados pelo INSS, tá? Então, é basicamente como se você tivesse sido negado pelo INSS e você teria que reverter essa situação. O INSS afirma que recebeu uma notificação judicial para que houvesse manifestação do órgão no processo que corre na justiça a respeito dessa suposta lista de indeferimentos de benefícios. O Instituto, porém, desconhece a existência de relação de benefícios indeferidos. E é óbvio que desconhece, né? Essa lista, porque a lista não existe, pessoal. Não existe, tá? É um golpe que está sendo aplicado. Então, o que está acontecendo aqui? Eu quero trazer mais informações. Golpe do INSS. Os segurados devem ter o cuidado de proteger os dados para evitar cair em golpes. O INSS não passa informações sigilosas para terceiros. O órgão desconhece a existência de relação de benefícios indeferidos, tá? Caso você seja uma vítima, o segurado pode fazer registro no canal fala.br ou pelo telefone 135, que é a central de teleatendimento do INSS, né? A polícia também pode ser acionada. Os serviços oferecidos pelo INSS são gratuitos e o cidadão pode acessá-los diretamente no site do Instituto ou pelo aplicativo Meu INSS sem precisar de intermediários. Então, esse é o novo golpe que está acontecendo na última semana já saiu dois golpes novos, né? Que o aposentado que o pensionista está recebendo ligação sobre prova de vida todo mundo sabe que não precisa fazer mais prova de vida até o final desse ano e agora esse novo golpe aqui que também os criminosos se passam por servidores, tá? Nós temos ainda outras modalidades de golpe que estão atingindo aposentados pensionistas do INSS e que continuam rodando e é importante você entender, né? você saber quais são esses golpes para sempre que algum criminoso tentar entrar em contato com você porque pode acontecer, né? Pessoal, ninguém está todo mundo na chuva pode se molhar então, se você for um aposentado ou um pensionista provavelmente uma vez na sua vida você vai receber ligação criminosa, né? Você vai tentar você vai tentar não, né? O criminoso vai tentar enganar você que é aposentado então, você precisa estar prevenido isso aqui é uma informação importantíssima de utilidade pública aí você vai me dizer bom, Thiago mas eu não preciso saber disso nunca passei por nenhum golpe eu sei me proteger, né? Na verdade, não, pessoal se você é aposentado você é pensionista ainda não passou por nenhum golpe significa que você está na lista aí para ser o próximo então, você pode ser o próximo e é sempre importante estar precavido, tá? Então, o que os criminosos fazem? Eles se passam por servidores, né? E esse novo esse golpe ocorre quando pessoas mal intencionadas tentam se passar por servidores do INSS e visitam os beneficiários em casa esse era outro golpe que estava acontecendo aqui há uns 2, 3 meses atrás, né? Onde os criminosos se vestiam colocavam o crachá do INSS e iam até a casa dos beneficiários falando que precisavam fazer a prova de vida nós temos também o golpe do roubo da identidade nessa armadilha os criminosos se passam pelos segurados e cidadãos para requerer benefícios e serviços de maneira fraudulenta então, não é só com o aposentado que o golpe é feito é contra o INSS também, né? Os criminosos eles se passam por segurados eles conseguem dados pessoais dos segurados e conseguem muitas vezes benefícios em nome desse segurado seja uma aposentadoria uma pensão ou até mesmo um empréstimo consignado, né? Apresentação de documentos falsos ou adulterados e inserção de dados falsos no requerimento de benefícios e serviços previdenciários são apresentados documentos falsos ou ideologicamente falsos então, nós temos diversas maneiras de golpes que podem ser aplicadas pelos criminosos contra aposentados e pensionistas e reiteradamente vezes eu trago aqui essas informações trago esses golpes para atualizar você que é aposentado para que você possa então se prevenir dessa vez o golpe que está acontecendo é sobre essa suposta lista de benefícios negados pelo NSS e que você precisaria recorrer então você paga uma taxa precisa pagar uma taxa para ter o seu pagamento aprovado mais uma vez só que é mentira óbvio que é mentira e você aposentado precisa saber disso antes da gente falar aqui do calendário de novembro eu vou fazer um pedido aqui para você que é aposentado para você que é pensionista para você me ajudar a compartilhar esse vídeo aqui a gente precisa espalhar informações verdadeiras e fazer com que a população saiba desses golpes que estão acontecendo então aproveita esse momento desce um pouco a tela clica no botão compartilhar e compartilha esse vídeo com cinco pessoas aí no seu WhatsApp não precisa ser mais do que isso tá se cada pessoa que assistir aqui compartilhar com outras cinco pessoas o vídeo vai ter um alcance muito grande e aí vai ajudar muitas outras pessoas tá então faça essa boa ação se você está tendo a oportunidade de ficar por dentro essas informações importantes tem acesso às informações porque nem todo mundo tem acesso à informação né a grande maioria dos idosos não sabe mexer no celular não sabe mexer na televisão não sabe mexer com tecnologia e não consegue mexer no YouTube então se você tá me assistindo aqui você já é privilegiado de alguma forma né você já tem um certo conhecimento e o meu público que me acompanha você é aposentado você é pensionista que me acompanha já é um público mais inteligente já é um público mais ligado né porque eu tô sempre aqui trazendo informações importantes pra você então você tá sempre por dentro de tudo que acontece do INSS então já que você tem mais conhecimento já que você é um pouco mais esperto sabe mexer com tecnologia aproveita pra ajudar as outras pessoas também tá compartilha pra ajudar os outros aposentados e outros pensionistas tem um outro recado importante pra passar pra você também o nosso primeiro grupo do WhatsApp já lotou e o segundo grupo já está lotando se você ainda não entrou no nosso grupo aproveita pra entrar agora de graça tá é de graça pra entrar por momento por período indeterminado tá então você é aposentado pode entrar de graça agora quando você quiser desce um pouco a tela clica no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado lá pro nosso grupo do WhatsApp aproveita enquanto o grupo ainda está aberto nós vamos fechar esse grupo tá lá dentro o grupo eu sempre mando as informações antes de postar aqui no canal e também a gente vai fazer sorteios de 100 reais para o pessoal que está no grupo daqui a alguns dias então aproveita pra entrar beleza combinado agora sim vamos falar pessoal do novo calendário do mês de novembro porque o INSS anunciou mudanças nas datas e antecipação se você é aposentado se você é pensionista quer saber o novo calendário as novas datas e quando você vai receber o seu pagamento de novembro clica nesse vídeo que está aparecendo aqui agora na sua tela que eu explico tudo pra você mostrei as novas datas e a nova atualização um beijo um abraço e tchau tchau e tchau e tchau e tchau